Neymar! 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 Oliga doce, desafio da suspeita a propria morte Opa, que é o nome do la traga, é o metano Mas eu não sou de tempo, vai o fim Já afora e de esperança, que é a magra Se tem o corpo, não é um joelho rio A imparação, todo o feio, o arco, o arco, o arco, o arco Ci dão, ci perna propria natureza E o arco, o arco, o arco, o arco, o arco E o tempo todo o feio, a carne, a terra, a terra, o arco E o Brasil é de uma prima pátria morra E os filhos que estão levantando Pátria amada pra mim E aí, G.S. o rei do pitch O Brasil é de uma prima pátria morra E o Brasil é de uma prima pátria morra E o Brasil é de uma prima pátria morra E o Brasil é de uma prima pátria morra O Brasil é de uma prima pátria morra O Brasil é o Brasil, é o Brasil O Brasil é o Brasil